Música Vai pra ideia! Vai pra ideia! Música 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 Eles vem num pique de lá pra cá Que parece que vai cair minha dentadura A peruca vai cair Vai cair tudo Que elas vem num pique Música Olha, minha dentadura Olha, minha peruca ficou até mexendo Tá vendo? Ó, ó, tá balançando Sabe por quê? Por quê? Porque ela assustou Quantos anos você tem? Sei! Pra onde você mora? Eu moro em Sumaré Em Sumaré? Sim! Na cidade de Sumaré? Sim! Tá cheio de libanês, teu pai é libanês? Não! Não é libanês? Meu pai é de São Paulo E minha mãe também Tua mãe também? Mas tua mãe não faz... E eu também sou de São Paulo Você também? Sim! Até minhas irmãs A tua mãe não faz quibe? Que isso? A tua mãe não faz esfiga? Não! Lá em Sumaré tem um monte de gente assim que... A minha mãe não trabalha Não trabalha? Não! Teu pai também não? Trabalha! Meu pai trabalha O que que você vai fazer? Eu vou cantar e dançar Chama suas bailarinas Vem bailarinas! Sabe o nome delas? Sim! Então vai, como é o nome delas? É a Emily e a Isabelle Maria Vai, fala então! Emily... Quem é a Emily? Emily! Isabelle Maria Sabe tudo, hein? Não quer vir um pouquinho mais pra frente? Não, é porque meu lugar é aqui Quê? Meu lugar é aqui Porque eu vou dançar Depois eu vim pra lá Vim ali Você tá dançando, pô? Fala música, maestro! Música, maestro! Emily Cibela No programa do Vovô Raul Gil Música, maestro! Vou chegar batendo palme Pá, 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 pá Vou chegar batendo palme Pá, 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 pá Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Ah, 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 ah Cabeça erdida Pés no chão Marrente extrovertida Sou mel pra minhas amigas Veneno pras inimigas Quem conhece é bem difícil E eu vou me apresentar Sai da frente Que é melhor do baile Vai passar Cabeça erdida Pés no chão Marrente extrovertida Sou mel pra minhas amigas Veneno pras inimigas Quem conhece é bem difícil E eu vou me apresentar Sai da frente Que a MC Bela vai passar Vou chegar batendo palme Pá, 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 pá Vou chegar batendo palme Pá, 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 pá Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Vou chegar batendo palme Pá, 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 pá Vou chegar batendo palme Pá, 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 pá Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Ah, 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 ah Cabeça erdida Pés no chão Marrente extrovertida Sou mel pra minhas amigas O veneno pras inimigas Quem conhece é bem difícil E eu vou me apresentar Sai da frente Cabeça erdida Pés no chão Marrente extrovertida Sou mel pra minhas amigas O veneno pras inimigas Quem conhece é bem difícil E eu vou me apresentar Sai da frente Que a MC Bela vai passar Vou chegar batendo palme Pá, 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 pá Vou chegar batendo palme Pá, 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 pá Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Pá, 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 pá Pa, pá, 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 pá MC Bela Arrasou! Obrigada! Brincadeira! 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 Arrasou! Você é mentirosa também. Eu não sou, não. O cara acha que todo mundo é lindo? Todo mundo é lindo, sim. Até o senhor. Até o jurado. Continua sendo mentirosa. Até o senhor. Eu sou lindo? É. Você está querendo ganhar uma grana, isso sim. Não, 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 não. Não, não, não? Não. Bom, eu vou chamar o Biel aqui. Biel, vem cá. O que você achou dela? Legal. Ela vai ganhar de você. Você vai perder os vintinhos. Não, não vou pegar nada. Será que nós vamos empatar? Que empatar? Nada de empatar. Você vai ganhar dele, quer levar os vintinhos? Não. Você quer levar mil para não vir mais? Também não. Então vira para o auditório. Fala o que vocês acham. O que eu acho? Eu não vou levar. Então eu vou perguntar para uma pessoa que sabe. Minha secretária. Pergunta para ele se ela dançou bem. Se vira para o auditório. Ô, Biel, ela dançou bem, ela cantou bem. Eu acho que ela vai ganhar de ti, hein? Não acha não? Não sei. E você quer também? Não. O importante é estar com o vovô Raul. Fala dela, Melody. Pode ficar para lá, vocês dois. Pode ir também. Meu, maravilhosa também. Manja muito mais que eu no passinho, gente. Aqui fiquei humilhada até. E adorei o espacache que ela fez no final. Me lembrou muito eu. Quando eu vim aqui também, eu fiz o espacache. E eu adorei demais. Maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada. DM. Me impressionou, hein, Bela? Me impressionou. Parabéns, viu? Dançou muito, dançou muito. E o M&M? Ela chegou chegando aí, quebrou tudo e mostrou porque vê, hein? Obrigada. Sabe das coisas. Sabe das coisas? Sabe, essa daí sabe, hein? Chegou chegando, dançou muito, cantou muito. Você dança lá em Sumaré? Danço. Aonde? Lá na minha casa. Ah, na tua casa. Na escola? Na tua casa? É, eu danço na escola. Na escola você dança? Claro. Algumas vezes eu tô saindo com o refluxo. E as suas amigas falam o quê? Sou nada, porque eu sou maravilhosa. Olha! Olha! Vocês duas pegam a maravilhosa e levam pra lá. Vai aí! Vê! Vê! Legenda Adriana Zanotto